Vai começar a batalha das cinquentinhas Viltrox 33 1.4 Sigma 30 1.4 E é claro, XF 33 1.4 É, eu acho que você também percebeu Acontece que a XF 33 eu tive que devolver para o dono Antes de conseguir fazer estes vídeos Por isso eu trouxe aqui a 56 como dublê de corpo da 33 Bom, para quem conhece o sistema Fuji X Sabe que a cinquentinha está aqui por volta dos 30, 35 milímetros Então são estas as lentes que a gente vai comparar agora Nós temos a Viltrox 33 A Sigma 30 e a XF 33 Todas 1.4 Quem já está habituado com este sistema Talvez sinta falta das opções 35 milímetros Em especial a famosa 35 1.4 da Fuji Eu infelizmente não tive acesso a estas lentes Apesar de a gente ouvir falar bastante sobre elas E também o vídeo ficaria muito grande Mas falando sobre ter acesso às lentes Eu quero destacar que este vídeo aqui Só está sendo possível graças ao apoio dos meus grandes amigos Paulo Júnior e Gabriel Fontes O Insta deles vai estar aqui embaixo logo depois do botão de like E vale a pena vocês conferirem o trabalho destes dois grandes fotógrafos A comparação prática destas lentes é bastante direta Todas são muito compactas Porém, a Sigma é a única que não oferece anel de abertura A Viltrox por outro lado É a única que não conta com WR E por fim a XF é significativamente a mais cara das três opções Aqui na análise de estúdio das fotos Temos na sequência XF três aberturas Viltrox três aberturas E Sigma três aberturas também Primeira coisa que a gente nota é que a XF é um pouquinho menos saturada Cores mais reais do que as demais Isso tem sido consistente, meio que um padrão Em todos os testes que eu tenho feito Essas lentes terceiras estão vindo geralmente um pouquinho mais saturadas E a XF tem uma imagem em termos de cores mais real Outra coisa que eu notei é que na questão do desfoque aqui nas lâmpadas E o buquê O da XF é claramente superior às demais A gente vê como a luz está até mais Um pouco mais redonda Algumas estão perfeitamente redondas Mas está bem mais circular Isso mostra a formação das lâminas da abertura E aqui tanto na Viltrox está aqui no meio Quanto na Sigma a gente tem esse formatinho Eu vou chamar de OVNI Porque não é exatamente um olho de gato Mas a gente tem esse formato um pouco diferente Vejam também a resolução da cor Como as duas Viltrox e Sigma não seguram bem a luz O Viltrox já mostra um pouquinho de Purple Fringing A gente vê que também onde a luz escapa pelo chapéu Foi a lente em que isso mais foi perceptível Lógico que foi uma situação que eu fiz aqui para forçar esse tipo de comportamento da lente Mas a gente vê como a XF segurou bem melhor do que as outras duas Em termos de nitidez, XF superior a todas Nas três aberturas Curiosamente a Sigma está bem pouco nítida Até parece que perdeu o foco Mas eu estava analisando bem a imagem E não, está aqui o foco Ele está correto Mas parece até que está com o foco errado A Viltrox não Está bem nítida também Mas a XF é superior Se a gente vem para 2.8 Elas já começam a ficar bem equivalentes Aqui a Viltrox perdeu um pouco mais A XF está superior a Sigma Mas todas muito boas E em 5.6 As características se ressaltam De saturação Mas todas muito nítidas Outra coisa que me chamou a atenção É que a XF e a Viltrox são 33mm E vejam que tem uma diferença de quadro A Viltrox um pouquinho mais aberta Um quadro levemente maior Aqui a câmera estava no tripé imóvel Quando eu troquei de lente E ainda assim ficou um pouco diferente A Sigma é 30mm Então naturalmente o quadro é um pouquinho maior Mas todas produziram boas imagens A XF mais consistente Até na vinheta Percebam que ela tem uma evolução mais coerente Da vinheta nas três aberturas Enquanto as demais Elas tem a vinheta na abertura maior Depois recupera um pouco Depois parece que volta a vinheta Tanto na Viltrox quanto na Sigma Então eu achei isso um pouquinho inconsistente Achei a XF mais consistente Neste sentido E também como eu falei antes Com um bokei muito mais agradável Nas fotos externas Por outro lado Nas situações dinâmicas De luz e movimento Eu achei que todas vocês saíram muito bem Gostei muito da resolução de cores da Sigma Nesta foto aqui E a gente tem essas áreas de sombra Eu acho que isso Aqui é uma foto Raph Aqui ela está sem nenhuma edição Então eu gostei bastante desse resultado Aqui a gente tem algumas com a Com a XF Aqui por exemplo A gente vê como fica agradável Essa separação do fundo Que ela tem E como ela segura bem a luz Como a gente percebeu antes Também no estúdio Aqui também Isso está em 1.8 E está muito bom o resultado Aliás Essa é uma característica minha Não sei se mais colegas fazem a mesma coisa Eu raramente uso uma lente Na abertura máxima Raramente Então tem lentes 1.2, 1.4, 2.0 Eu geralmente fecho Nem que seja 1 terço Porque Pela minha experiência A abertura máxima Não é a melhor Melhor qualidade de imagem Aqui a gente tem a XF Numa situação de muitas cores E a gente vê como Como ela não exagera Na realização das cores Então Isso está bem real Essas cores Os prédios estão exatamente assim Está aqui em F5 E a gente tem aí uma boa definição Em grande parte da Da imagem Aqui uma situação que seria Levemente desafiadora Isso foi com a Viltrox Acho que eu tenho um pouco de edição Nessa imagem Estava vendo o que é possível fazer Mas vejam como Um contraluz bem forte Né E eu achei Lógico A gente tem aqui um pouco de Purple Fringing Na crista das ondas Isso é Até de se esperar Mas eu achei que ela resolveu muito Ela segurou muito bem Ela resolveu muito bem Tem o contraste dinâmico aqui De um brilho muito forte De outras partes em sombra Aqui também foi a Viltrox Mais uma vez Eu fiz esse retrato De um busto Mas propositadamente contra luz Para a gente ver Como ficaria Acho que essa imagem Também tem edição Aqui seria A original Então Tem bastante espaço Para trabalhar Aqui ela está em 2.2 E ainda assim Tem uma boa Boa separação do fundo Ficou Ficou agradável Aqui a árvore Ou seja Em situações dinâmicas De 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 uso comum Elas são todas Bem equivalentes Então A conclusão Desta comparação Olha Ela não vai ser tão Objetiva Quanto eu esperei Que fosse Quando eu comecei Nós temos a XF33 Que tem uma qualidade De imagem superior E mais consistente Porém A um preço Muito maior E nós temos a Viltrox E a Sigma Com preço Praticamente igual Com dimensões E peso Praticamente iguais Uma tem WR A outra tem Anel de abertura A Viltrox Também tem Outras opções De cores Caso isso importe Para alguém E ela tem Um corpo De metal A Sigma Tem um corpo De plástico Mas Isso é mais Uma questão De gosto Mesmo Do que é Mais importante Eu sei que Algumas pessoas Precisam muito Do anel De abertura Na lente Então assim Se você É profissional E faz Faz muito Ensaio Ensaio De casamento Corporativo Estúdio A XF33 Vai ser Uma ferramenta De trabalho Que vai se pagar Então eu acho Que ela É a melhor indicação Para esse caso Específico Profissional de ensaios Se você É um profissional De eventos Talvez já não Precise Da XF33 Se você É um amador Robista Com certeza Não precisa Da XF33 Vai estar Muito bem servido Seja com a Viltrox Ou com a A Sigma Beleza pessoal Obrigado Por acompanhar Mais um vídeo Comente aqui O que você achou Das lentes Se é o que você Estava esperando Obrigado E até a próxima